E aí galera hoje eu vim buscar lavagem de carro hoje tava chovendo chovendo eu comprei um febre de um carro para trabalhar eu vou buscar na chuva nada meti o reboco ali ó vem com a pessoa tem que vir devagarzinho né pronto eu reboco ali e vou vir buscar lavagem devagarzinho mas dá para ir depois ver se eu compro um reboco maior que hoje tá chovendo tá chovendo aí para vir na moto chovendo fica ruim e amortar qualquer coisinha que leva água começa a se apagar eu falei rapaz eu vou no carro cachorro é bom eu vou começar a pegar agora eu falei dois tamborzinhos pequeno eu vou levar aqueles dois tambor e uns quatro balde não tá muito peso dele não é qualquer coisa amanhã tem que vir de novo amanhã eu levo o resto o contrato para trabalhar então vamos trabalhar né buscar agora lá vai já apareceu um bocado de ajudada apareceu três nunca queria ninguém quis ir mais eu tinha que pagar para eles e que dá dois reais três hoje tem uma tem outra ali e tem esse outro aqui todo mundo agora quer ir mais eu buscar não me empurra no reboco vou amarrar o reboco vocês dois fatinha aí tem gêmeo aí depois reserva aí todo mundo vai e aí todo mundo vai aí ó cheio de ajudado cadê chegou a outra doida e aí é bom né na chuva ninguém quer ir e aí todo mundo vida boa né agora não sai dentro do carro para pegar um bode laranja não a minha rua não é aqui que rua que rua fecharam aqui foi e aí eu tô indo para casa ruim que o rojãozinho é essa aqui ó não passa de 20 não o modo reboco que a história não tá muito boa e qualquer qualquer buraquinho ele bate aqui ela tem rodinha pequena negócio reboco para moto aí quem tiver pelo aqui por perto um reboco para vender dependendo do preço qualquer coisa aí é deixar o número aí não ou coisa alguém que tenha né deixa o número aí no nos comentários beleza que se for perto aqui de cachoeirinha mas uma linha lageiro até em caroaru por ali dá para ir buscar qualquer coisa eu quero um reboco fraco não precisa ser um reboco bom não cara não quer só para o caminho carregar lavagem mesmo carregar lavagem falera coisa da moto é bom é bom é bom para moto sabe o carro ele fica fica ruim o carro fica meio ruim para carregar por conta dos buracos a pessoa livra mas como ele é pequenininho aí livro calma e o rebocadito do buraco aí o rádio é isso aqui ó não passa disso aqui não não chega a 20 mas tá bom agora chega lá pensa que choveu choveu quando tava saindo de casa choveu um pouquinho aqui quando tava pegando aí parou aí eu só vou vim agora mesmo com se eu não comprar o reboco começo aqui sobre mim se tiver chovendo mesmo chover de novo choveu não vem com a moto mesmo é o jeito é isso aí deixa eu cuidar e pegar em casa eu finalizo o vídeo se quiser olha aí galera acabei de chegar em casa aparentemente não coisou muito nada não tá normal ainda mas o bom mesmo é um grande né bom mesmo arrumar um grande isso é muito pequeno para ela ou para ele tá aí trouxe os bambu aqui ó meus bambu lá na na cidade vou plantar plantar aqui ó a mesa gaia aqui aí o cara lá disse que é só cortar aqui ó corta isso aqui no meio aqui plantar que nasce eu vou plantar um bocado bambu 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 crescendo se alguém souber aí quem tem um reboco para vendê uma carreira хл27 dependendo do preço não é para fazer negócio eu vou se eu compro uma bambu 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 cando na carreira mais rápido com isso aqui é devagar tem que andar bem devagarzinho por conta dos buracos e na cidade a cidade tem buraco que não sei se agora vou começar a carregar água aqui para começar a colocar a comida para os poucos até o próximo vídeo se Deus quiser